Gente, mais informações sobre a chuva forte que causou grandes transtornos. Rapaz, isso aqui não é imagem do Rio de Janeiro não, cara. Nada de São Paulo não, não, não. De jeito nenhum. Isso aqui é a Avenida 10 de Dezembro, bem em frente ao Parque Arthur Thomas, cara. Rapaz, que imagem impressionante. Ó, tem um veículo ali que praticamente ficou submerso nessa enxurrada toda. Os outros carros, olha só a altura que essa água atingiu ali, cara. E olha, rapaz, é um trecho que sinceramente não entendo o porquê de dar a água subir dessa forma. Olha onde ficou esse veículo aqui, já era, cara. O outro aqui também. Rapaz, José, os motoristas que tiveram que fazer o quê? Abandonar o carro e, ó, literalmente nadar, cara. Literalmente nadar. Gente, a gente tem que refletir as autoridades londrinenses com a população londrinense e fazer uma campanha, refletir a melhor solução para que isso não aconteça mais. Olha, isso que a gente está vendo hoje a longo prazo, cara. Qualquer chuvinha de dois, três minutos vai virar um caos a cidade de Londrina, cara. Entendeu? A gente vê só no estado de São Paulo, da Atena colocando lá no Brasil urgente aquela chuva forte enxurrada e a gente não está se preocupando com Londrina. Olha só o que está acontecendo. A chuva de hoje não foi aquela chuva assim monstruosa, não, cara. Olha só, na mesma 10 de dezembro, só que do outro lado, chegando na área central. Olha as imagens. Isso aqui, ó, foi na 10 de dezembro, ali nas proximidades da rodoviária de Londrina. Olha a altura também da água, cara, da enxurrada. Quando os carros passavam do outro lado, a água estava invadindo os estabelecimentos comerciais. Isso aqui é um ferro velho que fica bem ali no comecinho, cara. Perto, perto daquele semáforo que tem na 10 de dezembro chegando na rodoviária. Olha a situação disso. Olha os carros parados, alguns colocaram o veículo em cima do canteiro para esperar que a enxurrada abaixasse um pouquinho. Quem tinha coragem ia passando ali, mas daí se passa e o carro dá uma pane. E o desespero das pessoas, né? Isso aqui, na verdade, é um ferro velho, perdão, é uma loja de autopeças que fica bem ali na 10 de dezembro, quase chegando ali na esquina da rua Portiguares, área central da cidade de Londrina. Refletem, refletem, refletem o que eu estou falando aqui. Nós todos temos que refletir e muito com relação ao local de depositar lixo. O pessoal que pega o lixinho, está com cá, aqui no latino de refrigerante, joga para fora. Pacotinho de bolacha, para fora. Olha aqui, olha a sua contribuição para o meio ambiente e para a sociedade londrinense. É isso aí. E é isso aí. Obrigado.